Ainda roubam consciência Mata uma verdade mesmo que esconda a dor No bolso a grana dos fracos, no sorriso sem flor No labirinto de sombras a saída é sem fim No livro estranho há frases que não falam de mim Eu vi cobrir os olhos desses homens imundos Eu vi que escondia na terra o mundo dos vagabundos Eu vi na sepultura sagrada sempre sangue e pó Dos homens ilusionários que fugiram o sol E ainda chamam de homens 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 Música Ainda roubam consciência dos homens profanos Música Pra realizar em suas casas seus podres planos Música Ainda matam a verdade mesmo que esconda a dor No bolso a grana dos fracos, no sorriso sem flor Música No labirinto de sombras a saída é sem fim Música Música No livro estranho há frases que não falam de mim Música Eu vi cobrir os olhos desses homens imundos Eu vi Que escondia na terra o mundo dos vagabundos Eu vi Na sepultura sagrada sempre sangue e pó Música Dos homens ilusionários que fugiram o sol Música E ainda chamam de homens 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 Bebebeu pra virar No bebedou pra virar No chapéu caiu pra virar Meu amor banhou pra virar Bebeu, bebeu pra virar No bebedou pra virar No chapéu caiu pra virar Meu amor banhou pra virar Meu amor me dá um beijo pra virar Só não quero no pescoço pra virar Quero na ponta da mama pra virar Que é lugar que não tem osso pra virar Cravo branco, cravo roxo Cravo de toda nação Todo cravo muda cor Que vira meu coração Bebeu, bebeu pra virar Bebeu, bebeu pra virar Bebeu, bebeu pra virar Meu chapéu pra virar Meu chapéu caiu pra virar Meu amor banhou pra virar Meu chapéu caiu 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 pra virar Na limeira do meu pai A limeira não é minha Mas deixa que a lima vai Quando a lima chega lá Não pergunte a quem mandou Segue na lima com jeito Nunca virava E dentro da lima eu nunca virava Bebeu, bebeu pra virar Lá no bebedou pra virar Meu chapéu caiu pra virar Meu amor banhou pra virar Bebeu, bebeu pra virar Lá no bebedou pra virar Meu chapéu caiu pra virar Meu amor banhou pra virar Amanhã muito cedinho Viu pra mula vou embora Me senti raiva e escomunga Me senti saudade e chora O coqueiro de tão alto Gorda pouco na cidade Meu amor mora tão perto E eu morrendo de saudade O coqueiro de tão alto Meu amor banhou por Moça, eu não pedi pra vir ao mundo Nem tampouco lhe culpar por eu estar aqui Eu só quero é ter na vida o que hoje você tem Uma casa e uma roupa pra vestir Moça, eu sofro tanto nesta vida Eu não tive a mesma sorte que você O meu pai fugiu pra longe Minha mãe aonde está Para eu sobreviver Tive que roubar A rua é meu abrigo Eu não tenho aonde ir Estou sempre procurando Um lugar só pra dormir Eu só como quando eu acho Algum lixo pelo chão Eu sou filho da pobreza E o orgulho de um homem Que me abandonou Feito um lixo no pão Eu só como quando eu acho E o orgulho de um homem A inveja das crianças, Elas aprendem o que devem aprender. Na rua eu só penso em violência, Mais um dom que eu herdei de você. Moço, um dia eu vou ser um homem, Com certeza minha vida vai mudar. O Senhor vai ser a minha testemunha, O seu neto com amor eu vou cuidar. A rua é meu abrigo, Eu não tenho aonde ir. Estou sempre procurando, Um lugar só pra dormir. Eu só como quando eu acho, Algum lixo pelo chão. Eu sou filho da pobreza, E o orgulho de um homem, Que me abandonou, Feito um lixo. A rua é meu abrigo, Eu não tenho aonde ir. Estou sempre procurando, Um lugar só pra dormir. Eu só como quando eu acho, Algum lixo pelo chão. Eu sou filho da pobreza, E o orgulho de um homem, Eu sou filho da pobreza, E o orgulho de um homem, Que me abandonou, Feito um lixo. A rua é meu abrigo, eu não tenho aonde ir Estou sempre procurando um lugar só pra dormir Eu só como quando eu acho algum lixo pelo chão Eu sou filho da pobreza e o orgulho de um homem Que me abandonou, feito um lixo no meu carro Tudo bem garota, eu sei que tem coisas na vida Que só mesmo Deus pra nos explicar Todos nossos sentimentos, emoções, decisões Até a dor de amar Apesar de não saber direito se o amor é uma dor Eu não sei como te explicar Não pense se alguém te ama Você tem por obrigação Não sei talvez também Te amar Pense em você garota Não jogue a sua felicidade fora não Não faça aquilo que você nunca quis Pense pelo menos em ser feliz Pense pelo menos em ser feliz Pense bem Cuidado no que vai fazer Pense bem Pra você não se arrepender Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo Venci bem Cuidado no que vai fazer Pense bem Pra você não se arrepender Porque eu te amo Porque eu te amo Pensei em você, garota Não jogue a sua felicidade fora, não Não faça aquilo que você nunca quis Pense pelo menos em ser feliz Pense pelo menos em ser feliz Pense bem, cuidado no que vai fazer Pense bem, pra você não se arrepender Porque eu te amo Porque eu te amo Pense bem, cuidado no que vai fazer Pense bem, pra você não se arrepender Porque eu te amo Porque eu te amo Oh, oh Pense bem, cuidado no que vai fazer Pense bem, cuidado no que vai fazer Pense bem, cuidado no que vai fazer Minha vida Sem você sou um fracasso Eu só penso em te amar Na boleia do meu caminhão poçante Estou vendo a todo instante Me pedindo pra parar Uma flor morena linda e desejada Uma joia cobiçada Nunca pra me namorar Vou morena enxergosa Coisinha negosa Não quero te perder Nosso amor não tem sequelas Somos dois apaixonados Amor assim só de novela Vou morena enxergosa Coisinha negosa Não quero te perder Nosso amor não tem sequelas Somos dois apaixonados Amor assim só de novela Na boleia do meu caminhão poçante Estou vendo a todo instante Estou vendo a todo instante Me pedindo pra parar Uma flor morena linda e desejada Uma joia cobiçada Louca pra me namorar Louca pra me namorar Lou morena enxergosa Coisinha negosa Não quero te perder Não quero te perder Não quero te perder Louca de critério Nãoよ por te perder E olha porque inputs As vezes se olha no espelho e não se enxerga mais — tempo por dançar — viveu a sua vida inteira Em função de outros mais Derrama todo o seu sangue Só pra não ver isso em mim Lava roupa todo dia Pra trazer algo pra mim Quantas vezes eu te via, mãe Pelos cantos a jurar Que daria a sua vida Só pra mim poder criar Trocou a sua juventude Por uma sina tão pesada Dar a vida a esse homem Que não deu valor em nada Mãe, por que será Que fazes tudo isso? Mãe, será que vale Todo esse sacrifício? Mãe, é tão bonito ser seu filho Nunca pensei que a vida, mãe Fosse tão difícil assim Enquanto eu me divertia Você saia por aí Lutava até de madrugada Sem ter hora pra chegar Dizendo quando eu crescer Eu teria que estudar Hoje eu já sendo um homem Eu ainda posso ver Eu ainda posso ver Que apesar de ter vencido Mãe, será que vale Mãe, é tão bonito ser seu filho 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 Então te desenhei Toda bonitinha no caderno meu Te pintei com carinho Com aquele jeitinho Que era só seu Mãe, é tão bonito ser seu filho Ainda me lembro Ainda me lembro Do primeiro beijo Que você me deu Foi assim tão especial Nada, nada normal Foi assim tão especial Nada, nada normal Oh, menina linda Oh, meu grande amor Oh, menina linda Oh, meu grande amor Olha, meu amor Te pedi uma foto Você não me deu Então te desenhei Toda bonitinha No caderno meu Te pintei com carinho Com aquele jeitinho Que era só seu Ainda me lembro Do primeiro beijo Que você me deu Foi assim tão especial Nada, nada normal Foi assim tão especial Nada, nada normal Oh, menina linda Oh, meu grande amor Oh, menina linda Oh, meu grande amor Oh, menina linda Oh, menina linda Oh, menina linda Oh, menina linda Eu nunca hei de esquecer O velho que vivia ali O velho carro Foi ao lado do currar Os meus irmãos Um abraço de chão Era só alegria E o maldito destino Estragou nossa família Ao desperdi de mamãe Ao desperdi de mamãe Eu nunca hei de esquecer Eu nunca hei de esquecer Eu nunca hei de esquecer Eu sei que a vida aqui é dura Mas o que comer a terra dá Se um dia o sol castiga o chão Outro dia a chuva vem molhar Se não dá tudo certo Se não dá tudo certo, meu filho Não precisa se preocupar Te esperamos de braços abertos Pra viver de novo em nosso lar Eu sei que a vida aqui é dura Mas o que comer a terra dá Se um dia o sol castiga o chão Outro dia a chuva vem molhar Se não dá tudo certo, meu filho Não precisa se preocupar Te esperamos de braços abertos Pra viver de novo em nosso lar Um dia desses acordei de manhãzinha Muito cansado de viver na solidão Logo depressa arriei o meu cavalo Saí de Minas, fui parar em Ribeirão Logo depressa arriei o meu cavalo Saí de Minas, fui parar em Ribeirão Levei comigo, meu chapéu, um par de esforas Botas de luxo e também meu violão No peito, coração batendo acelerado Pra chegar logo depressa Numa festa de peão Onde tem peão Tem violeiro Onde tem violeiro Pintam a paixão Onde tem mulher Com certeza eu tô no meio Num bom cavalo Pro favor no coração Onde tem festa de peão Tem violeiro Onde tem violeiro Pintam a paixão Onde tem mulher Com certeza eu tô no meio Num bom cavalo Pro favor no coração Um dia desses acordei de manhãzinha Muito cansado de viver na solidão Logo depressa arriei o meu cavalo Saí de Minas, fui parar em Ribeirão Levei comigo Meu chapéu Um par de esforas Botas de luxo e também meu violão No peito, coração batendo acelerado Pra chegar logo depressa Numa festa de peão Onde tem festa de peão Tem violeiro Onde tem violeiro Pintam a paixão Onde tem mulher Com certeza eu tô no meio Num bom cavalo Muito amor no coração Onde tem festa de peão Tem violeiro Onde tem violeiro Pintam a paixão Onde tem mulher Com certeza eu tô no meio Num bom cavalo Muito amor no coração Um bom cavalo Muito amor no coração Um bom cavalo Muito amor no coração Num bom cavalo Muito amor no coração Num bom cavalo Muito amor no coração Meus senhores me desculpe A minha curiosidade O que aconteceu na Bahia Falo com toda a verdade Era um velho cantador Famoso violeiro Morador no Imbusseiro Com mais de cem anos de idade Quem fez essa letra Foi o seu colega Trajanino Eles cantavam junto Desde o tempo de menino Tinha o apenigo de coca Mas seu nome verdadeiro Era Firmino Desde coca veio ao mundo Não ficou pra qualquer pico Tocava gado de pobre E também de gente rico Mas por Deus foi mandado Ele morreu queimado Porque era paralítico A história de Firmino Não é coisa de cantar Ele na guia de um gado Eram pra todos falar Não tinha pobre nem rico Quando ele abria o bico Faziam todos chorar Toca velhudo em buzeio Não cantava sozinho Seu amigo de cantoria Seu amigo de cantoria Chamava de Trajanino Chamava de Trajanino Coca era cantador Coca era cantador Em toda a região Entre Minas e Bahia E em todo sertão Tudo no mundo se acaba Foi nascido em Mortugaba Perto do Rio Gavião Música 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 Música